A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem a ACAF, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que completou 50 anos no último dia 2 de maio. A ACAF é uma sociedade civil sem fins lucrativos que reúne as universidades comunitárias de Santa Catarina, promovendo o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e administração dessas instituições de ensino superior, estando presente em 54 municípios do Estado. A iniciativa da homenagem foi do deputado Napoleão Bernardes. A ACAF representa as universidades comunitárias de Santa Catarina e as universidades comunitárias do nosso Estado cumprem um papel super relevante em termos de promover desenvolvimento humano, social, econômico. As nossas universidades comunitárias são um exemplo porque permitiram em todas as regiões do Estado as pessoas terem perto de onde moram, onde moram, acesso à educação superior com excelência e com alta qualidade. Além do que, as universidades comunitárias têm um vínculo com as suas comunidades, elas reinvestem todo o seu resultado no desenvolvimento regional, elas estão concatenadas com as vocações regionais e por isso cumprem um papel super relevante. Se Santa Catarina tem índices que se destacam no Brasil e no mundo, isso se deve em grande monta ao papel das comunitárias no nosso Estado. Outros deputados também participaram da cerimônia, que reuniu representantes de diversas universidades comunitárias do Estado. Além da ACAF, a sessão especial homenageou 14 instituições de ensino superior que fazem parte da entidade e que contribuíram para a construção desses 50 anos de história. O reitor da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, Valdir Sequinel Filho, falou em nome de todos os homenageados. Tem sido uma associação que vem fazendo um papel preponderante na área de educação no Estado, digamos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento não apenas do Estado de Santa Catarina, mas para o país. Nós já temos instituições como a própria Univale, da qual eu faço parte, completando 60 anos, nesse ano de 2024, e com uma gama de ofertas e cursos de graduação muito significativa, de pós-graduação, contribuído com a formação de mais de 500 mil profissionais que atuam hoje no Estado de Santa Catarina, no país e no exterior. A presidente da ACAF, Luciane Sereta, reitora da Universidade do Extremo Sul catarinense, destacou a importância do reconhecimento da Assembleia Legislativa ao trabalho da associação. Nós estamos nos sentindo muito honrados, toda a comunidade acadêmica da ACAF, composta por mais de 140 mil estudantes, desde a educação básica até o pós-doutorado, com essa homenagem, com esse reconhecimento da Assembleia Legislativa que representa a sociedade catarinense. A Alesc é a representação da sociedade catarinense, conferindo à ACAF essa homenagem pelos seus 50 anos de contribuição ao desenvolvimento do nosso Estado. Alesc é a representação da Assembleia Legislativa.